Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Pag. Como está a situação deste cartão? O cartão Pag sem tarifa, sem anuidade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o cartão Pag deu aí o que falar nesses últimos tempos. Aqui no canal, então, nem se fala a quantidade de reclamações sobre este cartão aqui, mas tudo indica que vem sendo resolvido nesses últimos tempos, tá? Então, a gente demorou para falar aqui mais dele, por quê? Porque estava tendo uma onda de problemas, né? Eu descobri também, em alguns casos, tela printada aqui para mim, de pessoas que estavam tendo o cartão clonado, fraudado, por motivos pessoais, tá? Pessoas que estão em grupos de WhatsApp, Facebook, e aí lá no Messenger, o fraudador entrava em comunicação com a pessoa, com o logo do Pag, tá? Informando que teria um limite pré-aprovado. A pessoa falou, lógico que eu quero. E aí, essa pessoa passava todas as informações para o golpista, pelo Messenger, pelos grupos do WhatsApp, tá? E aí, essa pessoa perdia o acesso ao aplicativo, e essas pessoas entravam, então, no aplicativo e faziam os saques, transferência para outras contas, como também pagava contas, faziam recargas através dos documentos fraudados que a pessoa passou, tá? Portanto, fica uma dica para vocês, antes de nós darmos um norte ao cartão Pag. O cartão Pag é um cartão de crédito, sem anuidade, internacional, com alguns benefícios. Vamos a eles, então. No aplicativo, você pode fazer o bloqueio temporário do cartão, tá bom? Então, lá no aplicativo, você pode arrastar o cadeadinho e bloquear ele, para evitar compras, tá? Você pode fazer o bloqueio temporário para garantia do seu aplicativo e do seu cartão também, tá bom? Você pode fazer compras internacionais com o seu cartão Pag, tá bom? Você pode fazer saque nos caixas 24 horas também com este cartão. Você pode antecipar a fatura do seu cartão também. Você pode antecipar as parcelas que você fez com o seu cartão e ganhar desconto, tá certo? Você pode utilizar o seu limite mais 15% do valor que você tem para compras. Por exemplo, se você tem aí R$1.000 de emitir esse cartão, você pode gastar mais R$150 além do seu limite de R$1.000, ou seja, R$1.150, tá bom? O cartão tem várias parcerias aí com desconto e também tem o programa Mastercard Surpreenda. Basta cadastrar o cartão e utilizar ele. Para você manter mais segurança, eu sugiro que você coloque uma fita atrás do cartão para esconder os três últimos números do cartão e não passe esses números para ninguém. E na frente do cartão, sempre que você der o cartão para a pessoa, para o atendente, o cartão, não dê junto com o documento, tá? Sempre você mostra o cartão, coloca na maquininha e digita assim. Se você puder colocar o cartão você mesmo na maquininha, é o melhor. É o ideal, o melhor dos mundos. Por quê? Você evita que a pessoa pegue o seu cartão. Se você estiver em uma loja comprando e o atendente pegar o seu cartão, os seus documentos e for para trás do balcão levar o seu cartão RG para outro lugar que você não tenha visão, não permita isso, tá? Porque eles fazem cópia do seu cartão, cópia aqui atrás do seu cartão, pegam os seus documentos, fazem compra pela internet digitando os seus dados. Então não deixe que ninguém leve o seu cartão para outro lugar que os seus olhos não vê, tá certo? Então essa é uma dica para vocês de segurança do cartão. Não vai usar o cartão? Mantenha bloqueado temporariamente o cartão. Não passe para ninguém nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, os seus dados. Nenhuma empresa de crédito idônea, tá? Nenhuma empresa de crédito idônea pede senha, pede para você informar os quatro números finais do cartão, o número do código de segurança do cartão. Portanto, não passe essas informações por grupos ou pelo Facebook, tá? O canal de contato, no caso do PAG, é via chat, tá? Você vai ter que entrar logado no seu aplicativo, tá? E lá no PAG, no chat, você vai falar com eles. E se lá eles pedirem para você senha, número final do cartão, código de segurança, você não passe, tá? Porque eles não têm que pedir isso para você, porque você já está logado no aplicativo, já com o seu CPF cadastrado lá. Então não tem necessidade de passar número de cartão nenhum, tá bom? No cartão ainda você pode colocar o aviso de viagem, tá? Para você poder usar ele fora do Brasil tranquilamente, tá certo? Vamos verificar se o PAG tem alguma tarifa ou taxas? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Anuidade do cartão PAG, não paga nada, é gratuito. Limite emergencial, gratuito também. Não paga nada, tá? Segunda via do cartão, você não paga nada. Saque, você também não paga nada. TED, você não paga nada. Pagamento de contas, você também não paga nada. Juros ao mês, taxa de juros por atraso. 5,7 a 15,9. Parcelamento da fatura, 2,7 a 14,9. Utilização de crédito, 1,99 a 6,99. Neste caso, utilização de crédito é como se você estivesse usando o cheque especial, um tipo do cheque especial, usando o limite do cartão, tá bom? Todas as compras internacionais utilizam o dólar como parâmetro e tem a cobrança do IOF de 6,38. E como sempre, a cotação do dólar é no momento que você faz a compra e não mais no fechamento da fatura do cartão. Portanto, você vai pagar 6,38 taxa PTX e será feita a conversão do dólar no momento da compra, tá? E não mais no fechamento da fatura, tá ok? Portanto, tá aí as informações do cartão paga aqui no nosso canal. Mais uma vez, pessoal, tenham cuidado com o seu cartão de crédito, mantenham os seguros, não aceite que alguém ligue pra você pedindo dados do cartão, não confirme nada. Geralmente, eles ligam pra você, os fraudadores, com o seu número de CPF, eles sabem o número de CPF, passam pra você e pedem pra você confirmar. Depois, eles vêm com uma ladainha pra vocês aí, confirmarem os 4 números do cartão. Depois, eles pedem pra você confirmar o cartão, pedem pra você também confirmar a senha que eles enviaram via SMS e coisa parecida. Não aceite esse tipo de coisa, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Vitor Silva Fernandes, um grande abraço. Fernando Júnior, um grande abraço. Marcelo Campos Oliveira, um grande abraço. Vanderlei Raul da Silva, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.